Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Em primeiro lugar, permitam-me cumprimento os signatários desta petição que deu a entrada na Assembleia da República a 3 de junho de 2010, sendo subscrita por 4.054 cidadãos. A matéria desta petição é da competência da CP Combaixo de Portugal, entidade pública empresarial detida a 100% pelo Estado português. Será importante aqui recordar o que motivou as alterações aos estatutos da CP para entender melhor o que aqui estamos a discutir hoje. Em 2006, o 17º Governo Constitucional apresentou as orientações estratégicas para o setor ferroviário, dando cumprimento aos compromissos assumidos por Portugal junto da União Europeia, nomeadamente dando a possibilidade de autonomização de áreas de atividade da CP. Em 2007, o Governo de então procedeu a uma revisão profunda do regime jurídico do setor empresarial do Estado, de modo a permitir que as diversas entidades que o integrem passem a atuar predominantemente sob a égide do direito societário, mantendo-se o entendimento de continuar a justificar-se a existência de entidades empresariais de natureza jurídica, de natureza pública, como é o caso da CP. Foi propósito deste novo regime simplificar o estatuto legal destas entidades públicas empresariais e aproximá-lo, tanto quanto possível, dos paradigmas jurídico-privados, tentando assegurar igualmente a harmonia entre este regime jurídico e o novo estatuto do gestor público, aprovado também em 2007. Foi neste contexto que se procedeu à aprovação de um novo regime jurídico aplicável à CP, aprovando-se os respectivos estatutos. Consagra-se nos estatutos da CP o enquadramento que permitirá a contratualização dos serviços de transporte público ferroviário e passageiros prestados pela CP, estabelecendo-se que o respectivo instrumento contratual deve incluir disposições específicas sobre os serviços relativamente aos quais se justifica a existência de obrigações de serviço público. Assim, concede-se a possibilidade, mediante autorização prévia dos membros do Governo responsáveis pela área das Finanças e pelo setor dos transportes de ECP, subconcessionar serviços de transporte ferroviário mediante o lançamento de procedimentos concursais. Não podemos esquecer ou ignorar o peso que as empresas públicas de transporte têm no déficit do país e que importa resolver. Para o PS, a situação é clara no que tem já a política de transportes, sendo para nós fundamental que uma política sustentada de transportes passa por contribuir para o reforço da coesão territorial e equidade social e favorecer a competitividade das empresas e a atratividade da economia portuguesa, aprofundando a gestão sistémica e assegurando a sustentabilidade económica e financeira das empresas públicas do setor. Não podemos pôr a cabeça na areia, senhoras e senhores deputados, e nada a fazer perante os desafios que temos pela frente. Por isso, desde logo, assumimos a necessidade de adequar a racionalização da prestação de serviço público. Temos que encontrar formas mais eficientes e racionais de o fazer. Não podemos fazer como aqueles que nada querem alterar e querem permanecer agarrados à legislação de 77, mesmo quando sabem que essas leis já se encontram desadequadas. Mesmo quando sabem que permanecer aí será por em causa a prestação de serviço público. Para isso, o PS não contribuirá, porque temos que ter políticas que respondam aos desafios, às necessidades que temos pela frente. Conclujo já, senhora Presidente, dizendo só que as prioridades para o PS estão em sintonia com o Plano Estratégico dos Transportes 2010-2020, que define as grandes orientações para a política dos transportes. E este é o caminho que o PS defende, este é o caminho que temos que prosseguir. Muito obrigada.